Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esta meditação é uma meditação para a libertação, para a limpeza do mental e do emocional na companhia dos nossos Anjos da Guarda. Então esta meditação tu podes te sentar ou deitar, escolhendo uma posição em que te sintas confortável e, se possível, coloca fones de ouvido. Inspira. E ao expirar, vais fechar suavemente os teus olhos. Vais inspirar profundamente pelo teu nariz, até não haver mais ar para entrar. E ao expirar, vais expirar pela tua boca, até não haver mais ar para sair. Isso, inspira profundamente pelo teu nariz. E ao expirar, solta. Inspira. E expira. Inspira. A cada expiração, tu vai relaxar mais e mais fundo. Isso, concentra-te em relaxar cada parte do teu corpo. Mas vamos iniciar pelos dedos dos teus pés. Relaxa dedo a dedo. Sinta atenção. Sinta atenção a deixar os teus pés, enquanto tu relaxas ainda mais. Levas agora a tua atenção para os músculos das tuas pernas, relaxa todos os músculos das tuas pernas, permite que qualquer tensão desapareça, derrete profundamente. Continua a subir pelo teu corpo, relaxando agora os músculos da tua barriga, do teu peito, dos teus ombros, braços, mãos e dedos. Sente a tensão a dissolver-se à medida que tu te concentras em relaxar cada parte do teu corpo. Muito bem. Levas agora a tua atenção para o teu pescoço, para a tua nuca, permite que qualquer tensão ou preocupação desapareça agora. Relaxas a tua cabeça e vais inspirar e ao expirar vais relaxar ainda mais todo o teu corpo. Isso. Muito bem. Agora vais levar a tua atenção para a planta dos teus pés. Isso. Eu quero que tu imagines que da planta dos teus pés saem umas belas raízes que vão se ancorar no núcleo, no coração cristalino, também em terra. Visualizas as tuas raízes saírem da planta dos teus pés e atravessarem camadas e camadas de terra, de pedra, de água, chegando ao núcleo cristalino de mãe terra. E agora, por essas raízes, sobe uma energia branco, imaculado e verde. Essa energia sobe pelas tuas raízes, subindo, 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 chegando à planta dos teus pés e preenchendo todo o teu corpo. E à medida que essa energia sobe pelas tuas pernas, pela tua anca, barriga, tu relaxas ainda mais. Isso. E respiras calmo e tranquilamente. E agora, lá do alto do universo, desce um fecho de luz, dourado, que entra pelo topo da tua cabeça, preenchendo todo o teu ser e todas as tuas células se abrem para receber essa energia, pois elas conhecem-na tão bem e permite-te relaxar ainda mais. Agora vais levar a tua atenção para o teu coração, para o centro do teu peito. E vais imaginar, visualizar ou sentir que aí no teu coração tens uma linda bola de luz. E essa bola de luz começa a crescer. E quanto mais ela cresce, mais ela brilha. E quanto mais ela brilha, mais ela cresce. Essa bola de luz preenche todo o teu corpo, expandindo para fora, preenchendo o teu campo áudico. E assim, estás divinamente protegido. E agora, eu quero que tu mergulhes dentro do teu maravilhoso coração. O teu coração é o portal para o teu lugar seguro. Isso. Mergulha dentro do teu coração. E podes te imaginar num lindo jardim. E esse jardim traz-te a sensação de paz, de tranquilidade e de segurança. Visualiza cada detalhe desse lindo jardim. As cores, os cheiros, os sons. Sente-te envolvido por uma sensação de calma e tranquilidade. Enquanto estás nesse lindo jardim, permite-te soltar quaisquer pensamentos, preocupações que estejam na tua mente. Deixe-os passar como nuvens que passam no céu, sem te apegares a eles. E se concentra-te agora na tua respiração, as inspirar profundamente pelo teu nariz, enchendo os teus pulmões de ar fresco e revigorante. E agora expiras lentamente pela boca, libertando qualquer tensão, stress que ainda possa estar no teu corpo. Continuas a respirar profundamente, permitindo que a cada expiração te leve a um estado mais profundo de relaxamento. E assim tu sentes-te calmo e relaxado. Calmo e relaxado. Calmo e relaxado. Muito bem. E agora, aí nesse belo jardim, desce-se uma bola de luz, uma orbe de alta vibração, uma luz de cura e de energia angelical. E a frequência divina vem diretamente da fonte, cheia de puro amor e alegria. E assim protegem-te e elevam a tua vibração. Sente essa bola de luz, essa orbe de luz envolver todo o teu corpo. Isso. Energia de cura poderosa está à tua volta e dentro de ti. Essa luz de cura energética é focada para trazer uma sensação de calma, de serenidade à tua mente e acalmando o teu estado emocional. À medida que essa luz flui ao teu redor, eu quero que aí tu dês um passo para trás. para veres a tua vida numa outra perspectiva. A tua personalidade, os acontecimentos do teu dia-a-dia, por uma perspectiva externa. Neste momento, tu és observador da tua vida. É como se tu tivesse a ver a tua vida pelos olhos de os anjos, pela lente do amor. Capaz de ver as bênçãos, as oportunidades, a pura felicidade, o amor e a beleza da tua vida como um ser espiritual, em forma física. Estás aqui para experienciar a alegria e o amor e para criar a vida dos teus sonhos. Através disso, tu recebes uma limpeza divina no teu corpo mental e todos os padrões de pensamentos negativos se dissolvem agora. Esses padrões de pensamento negativo e emoções negativas podem se transformar em dor ou doença. Então inspira e ao expirar, se solta. Permite que essa energia divina limpe. Permite-te simplesmente estar presente e consciente. Mantém-te quieto, com a mente calma, como observador. E permite que as imagens ou as sensações apareçam. Talvez estejas a receber uma série de pensamentos. Deixa-os vir e deixa-os ir. Permite-te que a limpeza do teu corpo mental se desdobre, limpando padrões de pensamento de vibração inferior, ciclos de pensamentos e crenças nos quais tu tens estado preso ou presa e que te mantiveram. E que te mantiveram na manifestação do piloto automático. Deixa-os sair. Permite que a luz divina limpe toda a vibração. Esta luz divina permite que tu voltes à tua vibração autêntica, à vibração autêntica do teu espírito. Naturalmente otimista, procurando o melhor em todas as situações, aberta às possibilidades infinitas e ainda capaz de focar claramente a intenção. Com o poder da tua intenção, tu podes manifestar as mudanças positivas, o crescimento de bênçãos na tua vida. O pensamento realmente cria, mas é o teu pensamento combinado com a tua crença, com a tua emoção, com a tua ação, que se manifesta aqui no mundo físico. E agora, essa luz divina vai elevar as tuas crenças em vibração positiva. Todas as realidades que tu tens pensado sobre ti, análises que não te servem são purificadas com a luz divina, com a benção da consciência crística e do amor, para elevar as tuas crenças sobre ti mesmo no mundo vibracional elevado. E isto restaura todas as tuas crenças, estruturas, padrões, tudo em elevado, para o autêntico poder vibracional mais elevado que está alinhado com o teu propósito de alma. Essas crenças vão te ajudar a realizar o teu propósito de vida, viver com alegria, com amor, servindo, crescendo, amando o teu caminho de vida. E agora o teu sistema de crenças estão alinhados com o teu eu consciente de Cristo, desperto. O teu eu superior, totalmente ascendido. O teu eu superior, agora é transferido para o teu ser. Deixa ir todas as crenças limitantes e deixa que as crenças fortalecedoras sejam-te entregues agora pelos teus anjos, por Mãe Maria, pelos arcanjos e o Divino. Agora uma orbe de luz, uma bola de luz de cura da energia dos anjos concentram-se em volta do teu corpo emocional, acalmando e limpando o teu corpo emocional. Lembre-te que sentir emoções profundas não te torna fraco. Sentir dor emocional ou tristeza não te torna fraco. Na verdade, sentir essas emoções é uma força. No entanto, a tua resposta emocional pode ficar presa num estado de vibração inferior, de modo que a tua reação emocional não esteja alinhada com a tua natureza autêntica. As tuas reações emocionais podem ficar poluídas com energias baixas e assim o teu sistema emocional pode ficar afetado. e agora esta orbe de luz com a companhia de Mãe Maria, os arcanjos, anjos e santos e o divino elevam o estado da tua vibração emocional. O teu estado emocional está limpo, purificado com o amor divino. As emoções de alegria, de serenidade, de felicidade são transferidas para o teu ser agora, libertando e substituindo qualquer sentimento inferior. Por exemplo, a dor emocional é neutralizada e substituída pela paz. A raiva é neutralizada e substituída pelo amor. A dor é neutralizada e substituída pela paixão. quaisquer os padrões de vibração inferior emocional são elevadas agora. As vibrações mais baixas neutralizadas agora. torna-te consciente de uma bela orbe de luz de cura de energia do anjo ao teu redor elevando a vibração trazendo a cura a segurança e o cuidado daquilo que mais precisas para o teu corpo mental para os teus pensamentos para o teu sistema de padrões e para as tuas respostas emocional. Os teus pensamentos de crenças emoções hábitos e ações são todos elevados em vibração de cura com a luz curadora da energia dos anjos. E com isto tu és capacitada a criar mudanças positivas manifestações de bênçãos na tua vida. Viver a vida em alta vibração em alinhamento com a tua verdadeira autêntica luz. Mantém-te quieto respira calmo e tranquilamente enquanto a luz de cura flui ao teu lado. Ajudando-te agora a sintonizar-te com a tua verdadeira intenção e desejo de alma. Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu desejo de alma? Abre o teu coração não tentando receber uma resposta mas apenas tornando-te consciente da resposta. tal vez talvez recebas uma resposta específica ao teu desejo de alma. A resposta pode chegar até ti durante este dia ou amanhã quando o acordares ou nas semanas seguintes. a limpeza a limpeza energética agora desta luz curativa serve para que esse propósito primordial te ajude a ver com os olhos divinos. senta essa energia a fluir em ti através de ti. abre o teu coração essa energia divina eleva a tua vibração e escolhes conscientemente retornar à consciência do amor a perspectiva da positividade. Lembra-te que estás a ser divinamente guiado e tudo se abre para ti. Segue em frente dando passos com amor escolhendo o amor e tudo te será dado a ti. Confia que o caminho se abrirá à tua frente com alegria aprendizagem e bênçãos vêm até ti. mantém-te atento e abre o teu coração quando estás alinhada ao amor tu és capaz de ver os próximos passos. Respira voltando para o teu corpo sabendo que podes manifestar todo o teu poder autêntico o teu propósito de alma na forma mental emocional espiritual e física. A luz permanece ao teu redor e dentro de ti. Abre o teu coração e inspira e desfruta ser mais leve e brilhante. Acordado e com vontade divina para o bem maior inspira e quando quiseres podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Amém. Amém.